O documentário Beckham narra a trajetória do craque inglês, que se tornou uma celebridade mundial. A produção, além de memes nas redes sociais, está rendendo bastante na Netflix. Se você gosta de histórias sobre jogadores de futebol, se liga nessas dicas para curtir no serviço de streaming. Neymar, o caos perfeito, conta em três episódios as histórias pessoal e profissional do jogador brasileiro. O seriado aborda a relação de Neymar com seu pai e também a vida baladeira fora dos campos. A Nelka, o incompreendido, fala de um dos jogadores mais polêmicos dos Leblanc. Nicolau Nelka divide opiniões, porém seu talento não pode ser contestado. O caso Figo é um filme documental sobre uma traição. Afinal, Luiz Figo, craque português, trocou o Barcelona pelo arquirrival Real Madrid. O longa aborda justamente essa transferência que abalou a Espanha. Contigo, Guerreiro é uma série de ficção de seis episódios, inspirada no caso de Paolo Guerreiro. O jogador foi pego em um exame antidoping e precisou lutar muito para disputar o Mundial de 2018 pela seleção do Peru. Gostou das dicas? Então segue o arroba Metrópolis e o arroba Metrópolis Fan para mais sugestões. Gostou das dicas?